Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kineman do React, vamos com o nosso azulzinho favorito. Lembrando, antes de tudo, fique até o final, tá? É muito importante para vocês receberem a palavra secreta e comentarem aí nos comentários a nossa palavra secreta, que eu vou saber que vocês ficaram até o final. Se vocês quiserem dar uma força, uh, muito bom, dá aquela força para o canal, seja um membro cafezinho com apenas 1,99 por mês, já vai dar uma força gigantesca para a gente. Aqui em cima, você vai ver playlist de mais conteúdos do SMzinho, sem enrolação, vambora com o vídeo. Pô, Cleio, isso era pulo antes, pô. Ei, rapaz, peraí, viado, calma. Que isso? Que isso? Não, tá me justo, peraí. Jogador, né, velho? Esse pó tá pesado, né, não? Que papo é esse, gente? Rapaz, velho, calma lá, balão. Futebol, é. Vê se futebol aqui, vê se tem alguma coisa do mal. Que futebol é esse? Peraí, velho. O Vitor é tipo vários modos. Que isso? É assim que elas jogam? Ai, Luan, é você aí. Tranquilo. Dá pra ir, Luan. Luan, Luan, bota aquela calcinha lá que tu roubasse da tequila. Hum. Menta aquela calcinha. E faz teu nome, pô. Faz teu nome. Faz teu nome. Faz teu nome, eu gostei desse. Faz teu nome. Caralho, Michel Pereira. Ninja Style Fighter, velho. É a cara do Vitor. É o Vitor? Caralho, Ninja Style. Caralho. Não, é a versão paralela da realidade paralela. Faz isso, ele cai. Cuidado, não. Nessa brincadeirinha que é barra o pescoço. Porra. É, vai dar mole antes do negócio. É o UFC, então é da luta. Cara, eu não tenho onde instar ele, não, velho. Ele é um calvo cabeludo, né? Tá, mas pra que essa papagaiada? Box sem nuva? Não, box sem nuva é maloqueiragem, pô. Eita porra. É capoeira? É capoeira? E o bicho é versátil que só põe um pula-pula, um vem aqui, vem ali. É. Ele tem um paranauê que deixa a pessoa meio confusa, assusta. É, meu amigo. Não, cara, você pega de surpresa. Ele vai na... O porra. Aí, mas sabe o que me dá agoninha? Que não parece que eles estão batendo com força, mas mata, né? Caraca, Miguel... Michel, Michel, Michel Pereira. Quase, quase o Manuel. O pessoal se assusta. Ele já ganhou o terreno, pô. Aí ele já ganhou o terreno, bicho. Ele já ganhou o terreno. Ele já ganhou desse branquinho, já. Já. Tem ponto de correr, não. Ele já ganhou do cara. Já. A partir do momento que ele começou a dar pirueta, mortal, e o cara não foi pra cima pra dar uma bicuda, o cabarrar perdeu, pô. Perdeu, fez sentido, vida. O cara tá desestabilizado, pô. Mentalmente, ele já falou, caralho, não dá pra mim. Eu sou louca pra fazer luta, mas não quero fazer... Eu queria fazer um esporte, mas eu não quero tomar soco na cara, não. Pra quem te desmer. Eu quero socar nos sacos. Michel Pereira, o ninja, é. Chutar. Eu gosto desses negócios. Chutar saco. Chutar saco, bater, sabe, dar soco no saco. Isso aqui. Tem vontade de fazer luta. Mas não, não, senamente, precisa ser o boxe. Mas eu acho o boxe legal. O resto do negócio de ninja, véi. Tu é feio, eu acho que é mais tradicional, né? Vai tomar no cu, vai. Pelo menos acerto, mas eu não sou fã, tipo, de grudar. Tipo, judô, judô de ter que ficar agarrando, não. Aí não. Aí é muito contato pra mim, não gosto. Procuro. Jiu-jitsu, se agarra? Dá pra ficar só pra... Eu acho que agarra, né? Tem que ficar se agarrando no chão, não dá. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Espaço, ó. Pá! Acho legal. Mas eu não vou fazer metade dele. Não aguenta não. Véi, ele tá todo acuado. Ele fala, dá pra mim não. O branquinho já pensou. Dá pra mim não, véi. Já deu, já deu, já deu. Já deu. Dá pra mim não. Dá pra mim não. Ele já mandou, já mandou o denai. Já mandou o denai. Se imagine na cabeça desse cara. Se imagine na cabeça dele. Se imagine. Olha o olhar dele aqui. Olha o olhar dele. É, ele já tá no... Ele tá do mal. Não, vibura. Se um cara fosse brigar comigo e ele desse do imortal pra trás, eu já te entregue a partida já, pô. É. Eu já te entregue a briga. Era dele. Digo, não, você que ganhou, tá tranquilo. Tá, já entendi. Você dá mortal e eu sou um pouco... Aqui eu quero olhar de mal. Digo, esse bicho aí é bom de porradaria. Vou pegar esse cara aí, ó. Aí começa. Tranquilo, bugi. Começou a coisa. Malabares aí, ó. Já entendeu que o homem ali é... É carniceiro, véi. Tá, mas ele abre muito, né? A defesa dele. Porque se o cara vier e segurar a perna dele, acabou. Agora vai eu fazer uma manobra dessa. Tô meu no cu. É capoeira? Porque eu sempre escutava que capoeira não era funcional. Ele só vai pesado. Não é funcional, olha aí. Se for capoeira, é maneiro. Dá não. Eu tenho acabado o pescoço já numa onda dessa. Eu ia cair de mal jeito. Eu ia morrer. Ele ia meter aquele... Igual aquele cara lá do Warzy. Que o cara... Primeira... Primeira chegada, o cara já dá tiro nele mesmo. Escorrega e dá um tiro nele. É, mas o Michel Pereira, se ele pegar alguém diferente, acabou. Vai tu encarar uma bronca dessa pro meu judeu. Eu não queria não, ó. Ficava rodando que nem a porra. É, pega um bolado. Pega um bolado. É, caraca, a perna do cara também é... É se uma tora. De ferro. Tora de ferro é ótimo, né? Porque tora tem que ser de madeira. Agora ele é seguro no que ele faz, é um bicho. Não brinca não. É, não brinca não. Na hora que ele bate, ele bate mesmo. Ali, 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 ali. Vai serão. Eu acho que ele dá esses malabares aí, que é pra poder... Dá... Pode ser muito desse cara, velho. Modo intimidação, entendeu? E dá um hack de... Tá ligado aqueles caras que você não pode brigar? Porra, esse bicho é gente boa, esse daqui é boa, meu parceiro. Eu sou um cara normal, hein, burro? Eu vou dar um coelhão, tu é doido? Ai, 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 ai. Se ele é assim, brigando, imagina fudendo as peixes dessas. Chega de... Peripécia. Do gama. Não tem ideia do vídeo de... Cadê oi, burro? Imaginando demais. Vamos dar a figura do seu zé. Vamos dar a figura do seu zé pra aqui, burro. Ah, queria ter visto. Pô, esse cara eu não conheço. É o Michel Pereira? Michel Pereira. Cara, Brasil? Deve ser... Parece capoeira, eu acho. Eu não entendo nada de luta. Sou uma pessoa que extremamente... Eu acho muito legal luta. Eu gosto pra caramba. Eu acho que é uma coisa muito importante pra mente, pro corpo, pro espírito, pra tudo. Porque eu acho que a luta você não faz que é pra bater em ninguém. Entendeu? A luta é pra você nunca usar. Mas a luta é legal no sentido da disciplina, no sentido da mente, de você gastar a energia, de extravasar. Acho uma boa. Eu sou uma pessoa muito agitada e tudo. Eu acho que seria interessante fazer... A luta seria uma coisa legal. Mas é isso. Mas eu gostaria que o meu sensei... Que o meu sensei, ó... Tá vendo? Muito Karate Kid. Eu gostaria que o meu mestre fosse velho. Eu acho que tem que ser velho pra poder ser mestre de luta. Pra poder dar mais aquela coisa. Tipo, o cara já... Já viveu muita coisa, sabe? Ele tem o que dizer pra você. Ou um cara sabe. Não sei. Eu acho. Eu quero um velhinho de bigodinho branco, assim. Cabelinho bem branquinho. Sabe? Velhinho pequenininho. Tipo um mestre dos magos, assim. Entendeu? Aí sim. Aí você vai ter um grande mestre do seu lado aí. Que vai te ensinar as lutas. E aí vai valer a pena. Tá. Esqueça. Eu já tô falando demais. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Lembrando, palavra secreta. Coloca aí Michel Pereira. Michel Pereira não conhecia. É o Demolidor. Fala pra mim. A luta dele é capoeira. Porque eu achei muito legal. Eu acho que essa capoeira que ele faz. Essas marabalhas que dá. É pra poder dar intimidação. E aí realmente assusta. E aí o cara já fica meio desequilibrado. Aí ele começa a socar, socar, socar. E dá certo. Entendeu? Gente. Palavra secreta. Michel Pereira. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada a vocês assistirem até aqui. Aqui em cima vai ter playlist de mais conteúdos do SMzinho. E claro. Se vocês puderem ser membro do Cafezinho. Vai dar aquela moral que canal. 1,99 por mês. Já vai dar aquela força. Um beijo a cada um de vocês. E até daqui a pouco.